A Sara Vonra já te manjava por causa dos estamos aí, não foi isso? Exato, porque o Elmir Deodato quando chegou nos Estados Unidos o Sérgio Mendes arrumou um negócio pra ele fazer um disco com a Sara Vonra e a Sara não sabia nada do Elmir, o Elmir chegou e disse Sérgio, eu só tenho um negócio, tá aqui o meu disco que eu fiz com a Elmir eu agarrei 10 long play, nunca era long play naquela época eu agarrei esses 10 long play, botei na mala e vim pra cá porque é meu cartão se ela quiser saber se eu faço arranjo mesmo, não sei o que, não sei quanto tá aqui o disco da Elirizinha, tá lá naquele canto de lá aquelezinho com aquele cabelinho curtinho assim e se chama Estamos Aí eu deixei esse disco pronto antes de ir pro México Dirigi a Odeon nessa época e ele me ofereceu dois arranjadores eu falei, ô Milton, são muito talentosos, eu adoro os dois como músicos eu adoro o talento dos dois, mas Milton, eu quero fazer um disco agora em 66 que quando fizer 40 anos adiante, as pessoas vão botar o disco pra tocar e vão dizer ah, caramba, como é que é mesmo? Onde é que essa gente estava? olha, já estava, esse povo estava lá na frente, então Milton, só me interessa fazer o disco com o Eumí Teodato você desculpe eu estar falando desse jeito com você, meu querido, mas se não for pra fazer com o Eumí Teodato, a gente fala quando eu voltar do México, Milton então a gente é amigo pra isso, tá tudo certo, aí ele ficou muito escadreado eu fui embora pra casa numa boa e larguei ele pensando, sabe? ele levou dois dias, eu falei, eu acho que perdi esse disco caramba, não vou deixar nenhum disco feito, mas não tem importância o disco do Gêmini tá aí vendendo que nem pão quente, tá tudo bom, tá bom vamos embora do México, ele me ligou, vamos fazer o disco como você quer você quer o Eumí, né? Eu disse, eu quero sim, eu quero o Eumí, tá bom mas você sabe que a gente tem um estúdio e dois canais, né? um estúdio e dois canais, fizemos um estúdio e dois canais com 18 músicos dentro do estúdio e eu cantando de dentro da técnica tipo voz guia e fizemos aquilo tudo gravado lá e depois eu fui botar a voz porque o Eumí era assim, né? Se um dia vocês tiverem a oportunidade vai dar uma olhada no que os cariocas, o que aquele louco chamado Severino Filho fez em cima do arranjo que eu tenho do Estamos Aí ele colocou as quatro vozes dos cariocas em cima do arranjo do Estamos Aí é um negócio de você cair duro pra trás, tá entendendo? o que é terrível, dá um impacto, o povo fica louco, é uma delícia e isso aí? Obrigado.